Raspei em algo aqui, olha aí gente Pessoal, raspei em algo ali, tem algo grande aqui Olha aí gente Aí amigos e internautas Pessoal, estou aqui com o Reginaldo na casa Aqui de um, na frente da casa na verdade De um, o senhor aqui, o nome dele é Alexandre Mais conhecido como Gaúcho Nos contratou aí né Reginaldo É isso aí É uma lenda muito legal aí né A lenda pessoal, é que sempre tem uma visagem que aparece na frente da casa dele E vai andando pra lá e some Não só ele né, que viu, mas os moradores também Que passam aqui na frente e vê essa visagem Então a gente vai fazer agora um acompanhamento com ele aí Vai explicar um pouco melhor pra vocês como é que é essa lenda aí né E a gente foi contratado, a gente vem e vamos resgatar pra ver o que que acontece aí Falou pessoal, vamos lá Aô amigo, aê seu Alexandre A chamada de Alexandre ou a chamada de gaúcho mesmo? Gaúcho, pode ser gaúcho mesmo, não tem problema Boa tarde pra vocês, tudo bem? Então Alexandre, o público tá curioso aí, conta pra nós como é que é a lenda que acontece na frente da tua casa A lenda aqui é o seguinte, as pessoas passam às vezes a noite, o finalzinho de tarde, no escurecer assim E sempre vejo uma pessoa caminhando Uma senhorinha É, nessa região aqui Vem lá dos fundos pra cá, caminha tipo em X aqui, passa na frente aqui da casa né E eles relatam pra mim, eu na verdade nunca vi Mas eles vivem relatando que não foi a primeira nem a segunda pessoa já que comentou sobre isso né Então temos aí, e também tem um perdido aí que é dos antigos proprietários Ah, o senhor comentou Isso, aí tem uns perdidos também deles aí É, o senhor comentou comigo também que perderam, parece que uma vez é uma arma de fogo né Sim, foi comentado num calibre 32 É, quem sabe a gente acha, pode ser né pessoal, vamos ver A família dos que pedem, porque é documentado, era do falecido né, do antigo proprietário Então o filho pediu, daí eu tô aqui, como eu tô aqui, agora a gente vai fazer essa Vou dar a largar na sua mão pra isso E vamos ver se a gente consegue alguma coisa aí Então é isso pessoal Estamos aí hoje com o Equinox 600 O Marginaldo tá com X-Terra aí Vamos ver se aqui que a gente acha aí pra resgatar um pouco da história e da lenda aí né Alexandre Sim, conseguiu Quem sabe se tiver alguma coisa aí né, se pode me encontrar né Poupa aí E se não tiver também, valeu a intenção aí pela lenda né Valeu, sim, 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 pra turma né Pelo menos a gente descansar as pessoas aí que estão preocupadas com isso Pessoal, vamos lá o detectorismo então aí, o detectorismo aí nesse local aí E apresentar o local pra vocês aí, até mais Até Deu um sinalzinho bom, Arginaldo Bateu forte aqui, hein Ó, bateu um sinalzinho aqui Vamos fazer mais um buraquinho aqui na casa do O senhor Alexandre Com certeza, pode fazer Opa Bateu um sinalzinho bom aí, Arginaldo Sinal ótimo Já é coisa pequena Cara Aqui ó E aí pessoal Deixa eu pegar a escovinha aqui ó Saiu o nosso primeiro objeto aqui Que vai pro vídeo Porque o resto a gente nem vai colocar né Alexandre É muito, tem muita coisinha né Muito ferrinho pequenininho gente Aí pessoal Então Nosso primeiro objeto aí ó Mas tá pitando mais Deve ter mais barulhinho aqui hein Aí senhor Alexandre Uma moedinha aí de 2FR 1972 É Aqui tem uma estátua de uma mulher aqui Com uma Com Um escudo na mão O senhor quer ter o privilégio aí de descobrir pra nós E pra nós Essa moeda aí ó Com certeza Jinho Dá licença Vamos lá então Enquanto nem isso eu vou ver se tem mais alguma coisa aqui Ó Jinho Não consegui descobrir qual país que é esse Mas aqui tá escrito assim atrás ó 2FR Ponto 1978 Daí aqui na frente Tem no escudo A cruz que é espanhola né Ah Aí pessoal Não dá pra enxergar o que tá ali Fica o comentário de vocês então aí ó Que moeda que é essa aí Tá bom A gente vai também Pesquisar também Vai ver se coloca a foto pra vocês aí Mas é um achado né senhor Alexandre Sim Resgatando a história do local Com certeza Vamos lá pessoal Vamos ver se tem mais um sinalzinho Deixa eu ver o que que é ali Pessoal Tem mais um sinalzinho aqui ó Vamos ver o que que O que que tem aqui gente Aí pessoal Olha aí gente Olha o que que a gente achou Isso aqui sim é resgatar a história do local pessoal Olha que coisa linda aí ó senhor Alexandre Olha Só que eu não sei se é eu que quebrei Não Ou tá faltando mesmo um pedacinho Tá faltando Ah não Tá faltando mesmo É Ó pessoal pode ver aqui ó Tá faltando um bracinho aqui Mas pode ver que não é que quebrei não né senhor Alexandre Não não É coisa que tá antiga mesmo aí né Com certeza gente Aí Reginaldo Mais uma Um objeto legal aí cara Pecinha magnífica hein Aí pessoal Olha que coisa linda aí ó Lindo maravilhoso Lindo maravilhoso Isso aqui é A gente gosta de achar Até o momento pessoal A gente tava achando muito Pedacinho de ferro né Alexandre E já Já temos Já estamos com dois objetos Bonitos aí pessoal Olha ali ó Uma imagem de De Cristo aí né Uma imagem de Cristo Muito bonita mesmo Ó Jinaldo Tem uma marquinha aqui atrás ó Ó tem uma marquinha aqui atrás Legal pessoal Isso aí ó Vamos resgatar esse óleo do local Até mais Ó pessoal Mostrar aqui pra vocês Aqui o seu Alexandre Diz aqui uma coisa O que que é É antigo esse pé aí né Alexandre Sim bem antigo Esse aí tem mais de 30 anos Aí pessoal Quem não conhece A pera caseira Essa aqui pessoal É a pera caseira Quem não conhece Então estamos apresentando pra vocês A verdadeira pera mesmo né É sim Com certeza Essa é a verdadeira pera aí Daqui a pouco a gente vai Experimentar pra vocês aí Deixar vocês com água na boca aí Olha gente que legal o pé Tem umas lá em cima Na ponta lá Até na casa final né Aí ó Pera Bonitinho pro original Essa é a pera da água caseira né Sim Essa é deliciosa hein Vamos lá pessoal Pro detectorismo Daqui a pouco A gente vai matar a nossa sede aí Tem umas árvores antigas aí né Tem umas arroeiras bastante Bem antiga aí Tem arroeira né É Arroeira Opa Sinal aqui o Jinho Com licença aí Seu Alexandre Deu um sinalzinho aqui Opa Ó sô Você me dá honra de escavar Seu Reginaldo Dá vontade Ô Reginaldo Conta pra nós aí Como é que tá o teu canal no YouTube Graças a Deus Estamos caminhando aí Já tá com quantos inscritos já Já tá com dois mil Dois mil e seiscentos Quase três mil inscritos lá Ô mas que bom Graças a Deus Beleza hein É o Reginalzinho Como é que é o nome do canal É o capitão da selva Paraná Se inscrevam lá pessoal Deixa o like E vamos para as aventuras né Arginho da selva Sumiu aí Jinaldo? Não Tá aqui Achei o sinal aqui Deixa eu ver aqui Tá aí mesmo É Tá aí mesmo Jinaldo Opa Aqui ó Olha lá Olha aqui Deixa eu pegar a escovinha aqui Jinaldo Você trouxe a tua escovinha Jinaldo? Pois é Se eu não trouxe a tua Eu vou emprestar a minha Pra você Jinaldo Vamos ver o que que é É um ferrinho Uma moeda né Mais uma moedinha É o problema não é a moeda Ah é da mesma Igual É igual aquela uma Olha Alguém gostava dessas moedas aí Sai ver se é o mesmo ano 1978 Olha lá Que legal hein Olha aí Dá licença Dá licença Olha Vou passar o pincão A gente vê aqui Olha aí pessoal Tomar a mesma moeda então Daquela que tem uma Até uma Aqui pessoal Essa aqui tem uma cruz E ela carrega ali um Tipo espanhola É uma moeda espanhola eu acho Acho que é né Carrega um Um escudo né Um escudo Uma lança E uma moeda também De 1978 Igual aquela Olha só Alexandre Opa Sinalzinho aqui ó Olha que maravilha Você falou que tem uma banheira Antiga que você queria mostrar pra nós Sim tem tem Tá ali do outro lado da casa Pessoal Vamos ver aqui se tem alguma coisa Aqui o O Alexandre vai mostrar pra vocês Uma banheira que tem ali Pra ver se alguém já tomou banho Naquela banheira lá né Alexandre Pois é Só a história pode contar Só a história né Sim Saiu algo aqui Ginaldo Tá com a escovinha na mão aí Você pegou a minha escova né Ginaldo É eu vou comprar uma escovinha pra você Você pegou a minha né Aí pessoal Mais um objeto aí ó Pessoal Pelo Pelo barulho Pelo barulho aí pessoal Pelo barulho Você já sabe o que que é isso aqui né gente O brinco da vaca Esse aqui é o brinco da vaca como diz o Alexandre ali né Isso É um sincerinho aí ó Mas é legal Resgatando a história Você falou que aqui tinha também O pessoal tinha animal né Antes né É Muitas notícias é uma leiteiria aqui Era uma leiteiria Isso Então pessoal Olha Meu Deus Mais um sinalzinho ferroso aqui Mas não vou escravar isso aqui não Opa Sinal bom aqui Ginho Bateu um sinal bom mesmo Ginaldo Sinal bom Bom prego ou não Bom latinha Vamos localizar bem É bom prego Já saiu aqui Olha Olha aí ó Olha aí Aí pessoal Um anel Aí Ginaldo E anel bem grandão Isso aqui não cabe no teu dedo não Aí pessoal Olha que anel bonito aí ó Olha aí o símbolo do anel Vê se Não conhece esse tipo de símbolo aqui não Não conhece? Dá pro Alexandre pra ver se não conhece o símbolo do anel Se batemos bastante aí Mas achamos um sinalzinho Muito lindo aí ó E vamos tá passando aí pra mão do nosso anfitrião né Vai da família aí Será que morava aí antes? Cabe quase que cabe né Gino? Quase que cabe Quase que cabe Mas é o quebrado Olha que coisa linda Meu Senhor Jesus Bonito hein Faz tempo que tava debaixo da terra né Faz, faz tempo Olha aí ó Tá bem É Mas fica aí o comentário do público aí né Muito lindo Uma pedra maravilhosa Brilha mesmo hein Brilha Valeu Reginaldo Parabéns aí Pessoal vamos lá resgatando a história do local aí Até mais Pessoal A nossa cameraman aqui pessoal Hoje é a esposa do Reginaldo Ele não conta pra vocês aí sabe Mas é a esposa do Reginaldo A gente vai mostrar pra vocês aí tá bom Vamos ver se ela vai deixar Vamos lá Ó Deixa o sinalzinho localizado aqui Vamos lá Vamos lá né pessoal Interagir um pouco com vocês aí Vamos ver Vamos fazer um buraquinho aqui senhor Tranquilo Não arrancando a árvore tá bom né É Vamos ver se já saiu porque Não saiu ainda Não tá fundo aqui senhor Tá fundo não Eu não tô acertando aqui Opa Olha Aí pessoal Raspei em algo aqui ó Olha aí gente É Pessoal Raspei em algo ali Tem algo grande aqui ó Olha aí gente Ó pessoal Tá bem dura a terra aqui Vamos escavar bem por baixo aqui ó Pra gente não danificar o O que seja que esteja ali né Mas olha aqui gente ó Ó Aí senhor Alexandre É coisa grande que tem aqui hein Sô Alexandre Opa É coisa grande que tem aí Sim Vamos dar uma olhadinha Olha aí ó Por isso que Então quer dizer que o conto das pessoas Se torna Tinha um guardião da Não é Você sabe o que que é senhor Esse dia eu gravei um vídeo lá de uma mulher lá Que ela enterrava as coisas Escondia as coisas que ela ganhava da mãe Pegava escondido da mãe né E ela não pôde resgatar esse material E a pessoa às vezes Ela fica presa aquilo ali quando morre Então a preocupação dela Era não morrer e deixar aquilo lá enterrado Então o que que acontece aqui pode ser também A pessoa enterra um objeto E ela morre sabe Sim E a Muitas pessoas não acreditam nisso Mas os antigos acreditam aqui É É A pessoa não descansa Ó pessoal Tá bem debaixo de uma raiz aqui ó Arrebentava Quando eu chegava aqui arroçando com a máquina Com a roçadeira A roçadeira ó pessoal Escuta isso aqui Escuta aí o que o Alexandre tá falando Eu vim assim com a roçadeira Eu não tenho assim sensibilidade Alguma coisa assim Mas Eu vim com a roçadeira Quando chega aqui Se vocês olharem É que eu limpei Mas arrebenta O fio da máquina Sem parar É uma máquina nova Arrebenta Não fica Parece que ele ia enroscar na árvore Mas se a gente né Não ia Continuava É Sem contar o que Aconteceu com as nossas máquinas Aí né É Não Três máquinas As três máquinas quebraram Não pessoal Nossas máquinas aqui Do Detecturismo A gente chegou aqui E as máquinas não ligavam Ou quando ligavam Ela disparava Até o pinponte do original Eu não queria Né É Pessoal Vamos ver aqui então Aqui Mas é legal você contar isso Para o público né Sim Para as pessoas Verem né Porque Às vezes a pessoa Esconde qualquer coisa Mas aquilo Ela não vai Não vai descansar Tem uma raiz em cima E tem uma raiz do lado Olha aqui Olha pessoal Tem uma raiz aqui em cima E tem uma raiz do lado Gente Olha aqui Olha pessoal Deixa eu Tirar com cuidado aqui Opa Olha aí gente Olha aí Olha aí ó Isso aqui merece uma foto Aí pessoal Olha isso Alexandre Você quer ter a honra De pegar ou não 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 Ginho Eu deixo a honra Para você E tem coisa Aqui dentro É Pessoal Muita gente cobrou De mim Para o Ginho Fica jogando Os objetos no chão Então eu vou Pegar lá Muitas pessoas Derem a sugestão Para me carregar Um paninho Para colocar as coisas E eu já vou testar Esse paninho agora Só Alexandre Cuida aí Que eu vou pegar lá E cuidando sim Que bacana Aí pessoal Desculpa fazer Vocês não esperar aí Mas olha aqui Alexandre Olha que legal E achei uma flor bonita No caminho já Para enfeitar aqui Que seja né Então pessoal Com toda a licença Aí ó Sei lá o que Para que Que enterrado é isso Para que que é Então pessoal Está aqui ó Encontramos debaixo Da raiz gente Ali ó Olha aqui ó Debaixo dessa raiz Aqui gente Deu um pouco de trabalho Para tirar Mas Olha aí ó Nossa Olha aí pessoal Acho que quando eu virei Ele Que eu virei a caixinha Deve ter bagunçado ali Sabe Mas olha aí gente ó É Tem umas coisinhas Espetuda aqui Não sei o que que é isso aqui Sabe o que que é isso aí Ô esposa Ginaldo Grampo de cabelo Grampo de cabelo Então pessoal Grampo de cabelo Estou vendo um negócio Enroladinho ali embaixo Ali ó Aí pessoal Nossa Que cruz linda Uma cruz muito linda Um Cristo aqui Um colar de pérola Aí gente ó Um colar de pérola É Acho que apodreceu ali Alexandre A cordinha ali De ficar muito tempo aí ó Apodreceu ali em cima Ali a cordinha Que fica as pérola ali O araminho A cordinha Sei lá Então pessoal Olha aí ó Uma imagem de Cristo É Aí pessoal Correntinhas Uma corrente linda aqui ó Isso aqui não sei não Se não é ouro hein Sr. Alexandre Tem que levar pra avaliar Isso aqui ó Dá sim Com certeza Porque olha o material dela Ela brilha bastante Um anel É Anel antigo aí gente ó Um anel antigo Olha Sr. Alexandre A correntinha E Aqui pessoal Tem algo Enrolado aqui Tá aparecendo Um número 100 ali Ó É um anel Com licença aqui Quem deixou essas coisas aí Pra não Que Não nos atinge Nenhum mal Nada né Mas Às vezes a gente tá fazendo Um bem também né É Ó o anel bonito Sr. Alexandre Olha que coisa linda Rapaz É antigo né Ele não é ouro Não é nada Mas é um anel antigo Sim Aí pessoal Muito bacana Desenrolando pra vocês aqui ó Não mostrei direito gente ó Tava enrolado aqui dentro do Do anel assim ó O dinheiro É dinheiro então pessoal Olha aí ó São nota de Bastante nota gente De 100 mil cruzeiros Não É 100 mil cruzeiros mesmo Eu não reconheço essa nota Isso Alexandre Que nota que é essa Essa 100 mil cruzeiros Da minha época Eu usei muito isso aí Ah é Para dar para o Sr. Alexandre Pesquisar essa nota Para nós aí Olha Então gente Olha aí ó Olha só É Quantas tem duas Duas Ó aqui ó Mostra aqui ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Notas Confira pra nós Estou de luva aqui Você também está de luva né Confira Alexandre Se é Se é Vamos fazer assim Vamos lá Uma Jinho Uma Jinho Duas Jinho Você está pagando já O meu serviço ou não Três Quatro Jinho Cinco Jinho Seis Sete Oitocentos mil cruzeiros Gente Oitocentos mil cruzeiros Há quantos anos Mais ou menos deve ter essa nota aqui Que ano que é Deixa eu ver uma nota Essa aqui Só pra ver O ano dela certinho Não diz nada Se Deus seja louvado Deus beija-for Não diz lá Não diz né Cataratas do Iguaçu Argentino Não diz aqui Jinho Pessoal não está dizendo nada Também a gente vai pesquisar pra vocês aí ó Quem sabe no finalzinho do vídeo A gente fala pra vocês Gente São oito notas de cem mil cruzeiros Agora Uma coisa que a gente fala né Na época isso aqui Dá pra comprar alguma coisa né Um carro né Um terreno Um terreno Um terreno Um carro É trezentos mil cruzeiros Se comprar um terreno Aí pessoal Fica o comentário de vocês Voltando aqui Com licença Um pouquinho Se eu segura lá Com licença Aqui tem mais um negócio Que eu não mostrei pro público Depois o povo fica me cobrando lá Ó pessoal Mais um parzinho de brinco de ouro aqui Ó Olha o seu Alexandre Um parzinho de brinco de ouro E a caixinha também É que eu vi um nomezinho aqui Tem um nome aqui na caixinha pessoal Séculos É uma caixinha de couro gente É uma caixinha de couro E tá escrito séculos É caixa de relógio né Caixa de relógio Aí pessoal A caixinha Então pessoal A gente vai dar mais um resgatado No material aí Mas eu sinto uma felicidade No meu coração Que Se é isso aqui Que tava incomodando o lugar Que seja feito aí Ó O livramento então aí Falou Quer colocar lá dentro Deixa eu enrolar bem certinho Que você coloca A gente vai ter que fazer Um finalzinho do vídeo Mostrar tudo junto mesmo aí Então pessoal Vamos ver se a gente resgata Mais alguma coisa aí Nesse Tem muita coisa pra olhar Ainda que sabe achar Mais alguma coisa boa aí Né seu Alexandre Tem sim E tem que mostrar a banheira Pra nós lá né Sim com certeza Aí pessoal Buraquinho misterioso Tampado aí O Jinaldo disse que achou Um sinalzinho lá Vamos lá no Jinaldo lá Vem no cantinho da cerca Aí Jinaldo Vem no cantinho É onde a coruja dorme aqui Tá aqui por cima Jinaldo É Olha aí Você não viu Jinaldo Tá aqui em cima da terra Aqui cara Aí pessoal Mais um sinalzinho aí ó Pode ser isso aí Isso aqui Eu achei que era uma moeda Mas agora eu fui ver Que tem um buraco aqui por dentro Aí pessoal É uma pecinha aí De bronze aí Tá bom Aí Jinaldo Mais uma pecinha de bronze Pra tua coleção lá Dá mais uma passadinha Pra ver se não tem mais nada Conhece essa peça aí Não conheço Não conheço Mas a história Começando a ser contada Eu vou escavar primeiro Tira do pimponte Seu Alexandre É Olha pessoal Nosso sinalzinho já saiu daqui Vamos ver o que que é Não deixa eu pegar aqui Jinaldo Vou aqui vai mais rápido aqui Ó pessoal Nosso sinalzinho já aqui Ó pessoal Fizemos um buracão fundo ali Eu escavei Só o Alexandre escavou Tá aqui na minha mão Olha aqui pessoal Já Já esverdeou aqui Olha que legal Olha Hoje não Esqueci o celular lá na bolsa né Pois é Aqui eu ia bater uma foto aqui hein Isso aí Isso aí Ó pessoal Isso aqui Isso aqui merece uma foto gente Olha que coisa mais linda aqui ó Olha que coisa linda aqui gente São Três Quatro Cinco moedas Isso Alexandre Aham Ó pessoal Três Quatro Opa Não tem mais Tem mais uma grudada na outra aqui ó Olha Coisa linda Olha aqui ó Pessoal Ó pessoal São três moedas aqui E E aqui tem mais duas grudadas aqui São Alexandre Ó Vê se você consegue separar elas pra nós Que é essa aqui Opa perdão Isso acontece Perdão No final do controle Você vai pegar uma moeda Essa aqui vai vendo Vê se você consegue ver a Que é essa aí Já se enabou mesmo É Um Pega aqui com a mão É uma de Essa aqui é um marque 1977 1977 A minha aqui é um marque O que que é um marque O marque é O Ginho é duro né Pra ver essas coisas República Deus te lembra Alemã Alemã Ah é o marque O marque é alemão Ó pessoal Mais um marque Dois marcos aqui E aqui tem quantos Mais um marque também Mais um marque aqui Ginho Que é essa de cinco marcos Aqui pessoal ó Mais uma moeda de Não sei se vocês vão pegar ó Cinco marcos Estão gravando com a GoPro aí Talvez vocês não pegam direito Essa aqui ó 1977 Ela tem uma Uma águia atrás Duas de um Uma de dois Uma de dez E uma de cinco marcos E pessoal Que legal hein pessoal Que ele falou né A família é alemã Então tá aí resgatado né Tá aí resgatado Vamos lá Eu vou colocar lá com os achados Sinalzinho Vai ter um sinalzinho aí Aqui Aqui Ó pessoal Mais um sinalzinho aqui Aqui Ginaldo Já brilhou ali Ginaldo Opa Aí pessoal Mais um sinal aí Olha É uma pecinha de bronze Ginaldo Com quatro pedrinhas aí ó Bonito Lindo gente Lindo mesmo hein Fica o comentário de vocês aí ó Ah é pessoal Forma uma cruz Aqui o Ginaldo tá falando ó Forma uma cruz aí ó Tem mais Legal pessoal É isso Mais um objeto resgatado Então aí hein Não vamos lá Para pegar É Fica à vontade Muito bacana As pedrinhas brilhosas Muito lindo hein Mais uma história Mais uma história Que legal Show de bola Ginho da selva E capitão da selva Paraná Ginho Quero te mostrar aqui Uma coisa Antiga Aqui ó Essa banheira Essa banheira antiga aqui De ferro Luminada com Ela é com Porcelana Antiga Bem antiga Aí pessoal Quem já tomou banho Nessa banheira aí Deixa os seus comentários Tá bom Mas é legal hein Simpática Simpática Vamos lá para o vídeo Ó Um sinalzinho aqui Debaixo do bambuzal Aqui Eu não sei se é isso aqui Aí pessoal Ah sim Olha aí Que coisa É um É um certificado Aí pessoal Olha aí ó Ah que chique É colégio Não sei o que lá Visconde Caiuru João Galberto Ferreira É o nome da pessoa Aí ó Olha aí É um certificado Sim Olha que coisa Antiga hein Ginho Aí ó Tanto tempo Diplomado João Galberto Ferreira Curitiba 20D Como é que é lá De maio De maio Em 1964 Gente Olha aí gente Antigo hein O diplominha aí ó Que achamos jogado aqui Gente Olha aí ó Que dó né É um diploma A gente vai ver Pesquisar aqui Diploma Que esse aí Já vamos mostrar Para vocês Falou pessoal Vamos lá Aí amigos Renaldas Pessoal Fechamos nosso vídeo Com chave de ouro Mesmo Um ótimo vídeo Né senhor Sim E tem coisa Nesse quintal Para resgatar ainda Tem mais Mas eu vou deixar A segunda parte Para o Reginaldo Vim aí Tá Ó pessoal É Aqui nossos achados São oito notas De cem mil cruzeiros Aí Nota muito antiga As moedas alemã Né Uma imagem de Cristo Muito bonita Aí gente O baúzinho Que a gente achou Lá né Se é isso aí Que está incomodando O lugar Tomara que seja Se for mais coisa A gente vai achar também O Reginaldo Vai achar aí O sincerinho Legal o sincerinho Pessoal É o brinco De Como é que era O brinco da vaca O brinco da vaca E o mais interessante Gente Que eu queria Mostrar para vocês Aí ó É o diploma Que a gente encontrou ali Então é um diploma Em técnico É curso Técnico de contabilidade Mas a gente vai guardar Porque quem sabe Eu O João Roberto Aí veja se Se tiver vivo ainda Tomara que esteja Tomara que esteja Tomara que esteja Então a gente vai guardar Esse diploma aí E não esquece pessoal De se inscrever no canal Lá do Reginaldo Capitão da Selva Paraná Capitão da Selva Paraná Vamos se inscrever Dá o like lá gente Isso E deixa os comentários Tá bom E É Nós estamos em cima De um poço Quem sabe O Horta Meu Jinaldo Não faz uma pesca magnética Né Jinaldo Podemos sim E o Alexandre Está com o mascotinho Dele ali O meu mascotinho O companheiro Ah é Que coisa linda É um siamês Que fala Dizem que é um siamês É mesmo É Pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Até o próximo vídeo E Vamos fazer aventuras Né Jinaldo Vamos fazer aventuras Vamos fazer aventuras Acompanhe nossos companheiros Gi da Selva E Capitão Paraná Isso aí Valeu Valeu